Bem-vindos a Escola de Pipeiras, meu nome é Luciano, hoje é dia de pipaterapia. Bom rapaziada, continuando aí com as dicas sobre como ganhar uma renda extra com pipas, hoje nós vamos falar sobre um tema muito, muito importante para todas as pessoas que querem vender as suas pipas. Que é o que? Como colocar preço nas suas pipas, nos seus materiais. Seja as pipas, as linhas, os cones, as carretilhas e tudo mais. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, mano, aprender a trabalhar com porcentagem. Como que você vai colocar o preço numa pipa? Eu vou dar um exemplo simples aqui, com base nisso vocês vão saber exatamente como colocar o preço nas pipas de vocês. Vamos colocar um exemplo aqui que você tenha comprado suas pipas. Você pagou lá R$1,00 em cada pipa, vai, R$1,00 em cada pipa para arredondar, para ficar fácil. Então você comprou R$100,00 a R$1,00, você gastou R$100,00 e gastou mais R$30,00 de frete para chegar na sua casa. Então você gastou R$130,00. O que você vai fazer? Você vai dividir esses R$130,00 pelas R$100,00 que você comprou. Ou seja, cada pipa vai sair no valor de R$1,30,00. Então cada pipa tem o valor de R$1,30,00, que é o preço bruto da pipa. Então você vai ter que colocar o seu lucro em cima dessa pipa, certo? Eu costumo dizer que é o seguinte, eu sempre coloco o lucro de pipa 100% em cima do valor bruto. Então se a pipa é R$1,30,00, eu vou vender a pipa a R$2,60,00. E assim eu consigo margear o meu lucro. Tem gente que trabalha só com 50%. A pessoa compra a pipa a R$1,30,00 e vai vender a pipa lá no máximo chutando alto a R$2,00. Então esse é um exemplo para quem compra pipas. Se você vai colocar rabiola, você vai fazer a mesma coisa. Quanto que você pagou na caixa de rabiola? R$30,00 numa caixa de 500 metros. Então você vai dividir 500 por 30, você vai ter lá o valor de cada metro de rabiola. Então vamos supor que cada metro de rabiola saiu a R$10,00 cada metro de rabiola, certo? Então você vai colocar 5 metros de rabiola numa pipa, você vai cobrar R$10,00 por metro, então a pipa vai sair a R$2,50,00. Que é R$2,00 do valor da pipa, mais R$0,50 do valor da rabiola. Isso para quem faz, para quem comprou a pipa. Aí você fala, Luciano, tá bom, só que eu produzo as minhas pipas. Então eu quero saber exatamente como que eu faço para poder colocar os valores nas minhas pipas. Então como que você vai fazer? Você vai pegar lá um papel, você vai colocar o valor do todo o material que você gastou. Então vamos supor, você comprou mil varetas, você comprou um quilo de fibra, você comprou um tubo de cola, você comprou 300 folhas. Então você vai colocar o valor todo em cima disso. Então vamos supor lá, deu R$100,00, certo? Todo esse material deu R$100,00. Quantas pipas deu para você fazer com esse material? Então vamos supor que deu para você fazer 500 pipas com esse material. Então, tipo, você vai pegar o valor de R$100,00, vai dividir por 500 pipas e você vai ter o preço de cada pipa que você fez. Então saiu R$0,25 cada pipa. Estou dando exemplos, tá? Eu não estou fazendo a conta, não. Mas vamos supor que deu R$0,25 cada pipa. Então vamos supor que saiu R$0,25 cada pipa. Então cada pipa saiu R$0,25. Qual é o valor que você vai colocar nessas pipas? R$0,50, certo? Seria o correto, porque você vai colocar 100% de lucro em cima de cada pipa. Então R$0,50. Eu acrescentaria nesse valor o seu trabalho, porque o seu trabalho não tem preço. Então, tipo, qual é o valor do seu trabalho? Então isso você vai decidir. Qual o tempo que você gastou para produzir essas pipas? Então você vai acrescentar esse valor em cima. Eu acho que isso é justo. Eu vejo que a pipa hoje está muito desvalorizada. As pessoas pagam R$400 em R$6.000 de linha chilena, mas na hora de comprar 25 pipas a R$50, a pessoa não quer. A pessoa quer pagar R$13 em 25 pipa. E sem contar que tem muita gente que produz pipa que desvaloriza o seu próprio trabalho, prejudicando o trabalho dos outros. Mas entenda uma coisa. O seu trabalho é o seu trabalho. Não se preocupe com a concorrência. E sempre, sempre, sempre lembre de uma coisa. Quem quer preço não vê qualidade, certo? A pessoa que quer pagar barato, ela não está preocupada se ela está comprando coisa boa. A pipa dá de lado, é pesada, não é legal. Então, tipo, quem tem preço, geralmente não tem qualidade. Isso é comprovado, não só no mundo da pipa, mas em todos os setores da nossa vida. Então quem procura preço, nem sempre vai ter qualidade. Você compra um tênis falso de R$100, não tem a qualidade que o mesmo tênis tem, que custa R$500. Você pode ter aquele tênis, mas não tem a qualidade. Vai machucar seu pé, vai entortar sua coluna, vai te dar um monte de problema. E mesma coisa a pipa. Você paga barato, mas você não vai ter qualidade. E a pessoa que te vendiu a pipa, ela não vai te dar respaldo nenhum em cima daquela pipa que você fez. Essas contas, elas servem para as pipas e servem para todo o resto. Ao tirando, todo o resto que eu falo, tirando as linhas puras. Por quê? As linhas puras você não vai conseguir jogar um valor de 100% em cima. Você vai conseguir colocar ali 15%, 10%. Então, tipo, a linha é assim, você é um dinheiro alto que você investe em linha pura e você não tem um retorno muito legal em cima de valor de linha. Por quê? Porque as pessoas que vendem linha, elas já vendem cara. Para você repassar para a molecada, acaba saindo caro também. Então, vale a pena você pensar nisso? Tipo, você não vai ganhar na linha, mas você vai ganhar na pipa, vai ganhar numa carretilha. Então, pensa nisso. Você pagou R$25,00 numa carretilha para você revender? Você vai vender lá R$50,00, R$45,00, é um preço bacana e é um preço justo. Então, trabalhe dentro de preços justos, sem querer subir demais e sem querer abaixar muito para desmerecer o trabalho dos outros. Eu acho que a gente sendo justo, uma pessoa ajuda a outra. A gente valoriza o trabalho do vizinho, o vizinho valoriza o seu e cada um dentro da sua produtividade, todo mundo consegue ganhar. Eu sempre achei que tinha espaço para todo mundo no meio da pipa. Acho isso muito importante. Então, se você está montando a sua loja, se você vai vender pela internet, pensa bem nisso, porque assim você consegue colocar os preços adequados dentro das suas pipas. Seja no valor da Rabió, seja no valor da pipa, no valor da linha pura, no valor do que for que você for colocar na sua loja. Faça essa conta. O quanto você gastou, divide pelo tanto que deu e aí você vai saber o valor que você pode colocar dentro de todos os seus materiais de pipa. Beleza? Então, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva aqui na Escola de Pipeiros, compartilhe com seus amigos, rapaziada. Compartilhe aí com todo mundo precisando de uma grana extra. Não tem nenhum problema você ajudar outras pessoas, assim como a Escola de Pipeiros está ajudando todos vocês que assistem aqui. Beleza? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda embaixo aí nos comentários que eu venho aqui e respondo para vocês. Certo? Então, tamo junto. Nos vemos nos próximos. É pipa terapia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho